Amigos e amigas, voltamos para mais um bloco aqui no TecConcursos, onde estamos ministrando a disciplina de Direito do Trabalho. Eu, Bruno Marbach, tenho um prazer muito grande estar aqui com vocês, construindo esse conhecimento tão importante para as provas e concursos que os senhores e senhoras se prestarão. Queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre o trabalho rural, a perspectiva do trabalho rural trazida, disciplinada em nosso sistema jurídico, tanto pela Constituição, como de uma forma mais específica, e que iremos nos debruçar, sobre os ditames da Lei 5.889, de 1973. Trabalho rural é o tema da nossa aula. Antes de qualquer coisa, temos que lembrar que a Constituição, aplicando a ideia de zonomia constitucional, a luz da dignidade da pessoa humana, ela equipara em direitos o trabalhador urbano ou o trabalhador rural. Então é correto falar que o trabalhador rural também terá direito a 13º salário, a férias proporcionais, a férias integrais, a intervalo intrajornada, ao recolhimento do Fundo de Garantia Tempo de Serviço, FGTS, ao seguro-desemprego, enfim, as mais diversos direitos trabalhistas que são considerados, na perspectiva atual do constitucionalismo, como direitos fundamentais. Os direitos sociais, direitos fundamentais de segunda dimensão ou de segunda geração, são tratados pela doutrina hoje e pelas suas provas como cláusulas pétreas. Veja só, não apenas são cláusulas pétreas aqueles direitos e garantias individuais, mas também aquelas situações concernentes à estruturação da república, da própria divisão de poderes, que estão lá no artigo 60 da Constituição, mas em uma interpretação ampliativa, dentro da ideia de máxima efetividade dos direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos trabalhistas, também são tratados como princípios, como direitos fundamentais. Assim, nessa perspectiva, a importância de falarmos que o trabalhador rural está equiparado ao trabalhador urbano. Por que começar a aula falando desse aspecto? Porque durante muito tempo não foi assim. O trabalhador rural tinha direitos menores do que os trabalhadores urbanos. Isso não se coaduna com a ideia de igualdade. Hoje em dia, para a sua prova, antes de qualquer coisa, o que a Constituição me ensina? Que trabalhadores rurais e urbanos estão no que pertinem aos direitos funcionalmente assegurados, estão equiparados. Porém, existem algumas distinções na tratativa jurídica entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural, e é sobre isso que agora nós iremos nos debruçar. Olhe na tela, olhe para cá. Trabalhador rural. Disciplina da Lei nº 5.889, de 1973, é sobre esse tópico que nós agora iremos nos debruçar. De acordo com a Convenção nº 141 da OIT, olha esse diploma aqui, isso é direito internacional do trabalho, mas gerando reflexos no ordenamento jurídico pátrico, ou seja, a Convenção nº 141 da OIT, o Brasil assinou esta convenção, o Brasil foi signatário desta convenção, no seu exercício de soberania, e ela integra o ordenamento jurídico pátrico. olha para cá, de acordo com a Convenção nº 141 da OIT de 1975, o trabalhador rural é toda pessoa que se dedica em região rural a tarefas agrícolas ou artesanais, ou a serviços similares ou conexos, compreendendo não só os assalariados, mas também aquelas pessoas que trabalham por conta própria, como arredatários, parceiros e pequenos proprietários. Então, a primeira ponderação é que a Convenção nº 141 da OIT, ela não trata por trabalhadores rurais, apenas os empregados rurais, que aqui estariam os assalariados, ele diz não só os assalariados, mas também outras pessoas, outros trabalhadores e trabalhadoras, que tem no trabalho rural, tem nas tarefas agrícolas, artesanais, serviços similares, na região rural, na pecuária, que tem nessas tarefas o seu sustento, que tem nessas tarefas a sua forma de subsistir, não apenas o empregado rural, aquele que é contratado por um empregador rural e que recebe salário. Ora, ele fala aqui que também é aqueles que trabalham por conta própria, então se eu tenho uma fazendinha, e eu sou um pequeno agricultor, e eu faço minha própria plantação e me alimento daquilo com minha família, às vezes ou outra faço uma venda na praça de uma melancia, de um melão que sobra, eu sou tratado pela Convenção nº 141 de 75 da OIT como trabalhador rural. Os parceiros, aqueles que fazem parceria para, por exemplo, extrativismo agrícola ou para cuidar do gado, também são tratados como trabalhadores rurais. Os arrendatares que vão arrendar uma terra para que alguém cultive, também são tratados como trabalhadores rurais e os pequenos proprietários. Então, trabalhador rural é gênero do qual o empregado rural é uma espécie. Esse é o primeiro aspecto que nós consideramos acerca do trabalhador rural. Acompanhe comigo. A norma que disciplina o trabalhador rural é a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que revogou a Lei nº 4.214, de 63, do seu artigo 21. A referida regra foi regulamentada pelo decreto nº 10.854, de 2021. A Constituição de 1988 igualou os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Informação sempre importante. Já falamos, repetimos. A Constituição de 1988 igualou os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Não se aplica a CLT ao empregado rural, salvo se houver determinação em sentido contrário, como, por exemplo, o artigo 7, uma linha B da CLT, e como faz o artigo 505 do texto consolidado. Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu que o trabalhador rural é gênero, do qual o empregado rural é espécie. Nós vimos que a Constituição iguala o empregado rural ao empregado urbano. Isso é uma questão muito importante, que realiza o princípio da isonomia constitucional e também realiza o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós vimos ainda que a lei que faz a regência do empregado rural é a Lei nº 5.889, de 73, e que não aplicamos inicialmente a CLT ao empregado rural, a não ser quando existir uma disposição específica nesse sentido. Se houver determinação, é sentido contrário. Mas a regra geral é a não aplicação da CLT ao empregado rural. É até aqui que nós tratamos essa base geral. Então, uma vez que nós já vimos sobre o trabalhador rural e seus regramentos básicos, vamos agora nos deputar sobre um tipo de trabalhador rural, aquele que é mais importante do direito do trabalho, que é o empregado rural. E não há como falar do empregado rural sem falar do empregador rural e sua necessária correlação. A exegese e a interpretação, a base aplicativa desses conceitos de empregado rural e empregado rural, nós achamos nos artigos 2º e 3º da Lei Especial. Por favor, acompanhe comigo, por gentileza. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual ao empregador rural, sob dependência deste e mediante salário. Reparem vocês que é um conceito muito parecido com o conceito do artigo 3º da CLT. É uma pessoa física que vai prestar um serviço, gente, intuito persona, um serviço personalíssimo, uma obrigação de fazer infungível. O empregado rural não pode se fazer substituir por seu primo, por seu irmão, por seu amigo. Ele presta o serviço pessoalmente, uma obrigação personalíssima, intuito persona, e é uma pessoa física. Agora veja, ele presta serviço em propriedade rural ou em prédio rústico. A gente vai estudar um pouquinho esse conceito. Isso aqui é uma crescima que diferencia do empregado comum. Digo a diferença do empregado comum para o empregado rural. Empregado rural presta serviço em propriedade rural ou em prédio rústico. Para quem? Um serviço também de natureza não eventual, ou seja, elemento da habitualidade. Já vimos pessoalidade, habitualidade. A empregador rural. Para quem que ele presta serviço? A empregador rural. Sob a dependência deste, subordinação jurídica, e mediante salário, onerosidade. Então vejam vocês, doutores e doutoras, que os elementos da relação de emprego, pessoalidade, não eventualidade ou habitualidade, subordinação jurídica e onerosidade estão presentes na relação de emprego rural. É uma relação de emprego. O que é que diferencia? Para quem e qual atividade o empregado rural presta? Para quem o empregado rural trabalha? Para o empregador rural. Então eu preciso do conceito de empregador rural para diferenciar o empregado comum do empregado rural. E onde ele presta esse serviço? Em qual circunstância? Em propriedade rural e em prédio rústico. Então os critérios que diferenciam o empregado rural para o empregado comum é para quem ele presta o serviço, este presta para o empregador rural, este presta para o empregador comum, e em qual ambiente ou circunstância, qual seja, ele o faz sob a dependência deste, a prestação de serviço onde? Em prédio rústico ou em propriedade rural. Sobre isso que nós vamos nos debruçar, casando esse conceito do artigo 2º de empregado rural com o conceito do artigo 3º de empregador rural. Alguém põe comigo o conceito de empregador rural? Olhe na tela. O empregador rural é a pessoa física ou jurídica, é a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, olha para cá, pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, pode ser o redatário, pode ser alguém que alugou aquela terra, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica. em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados. Diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados. Repito, o empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados. Observação, como regra, a lei nº 5.889 de 1973 será aplicada ao trabalhador subordinado, nós já vimos isso. O prédio rústico é aquele destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativa ou agroindustrial. É o que não tem água encanada, gás, luz elétrica, asfalto. Pode ser mal acabado, pode até estar localizado no perímetro urbano, mas ele deve ser utilizado na atividade agroeconômica. Não é, portanto, a localização que irá indicar se o prédio é rústico ou urbano, mas se este é, repito, destinado à atividade agroeconômica. Na verdade, não é apenas que empresta serviços em prédio rústico ou propriedade rural que será considerado empregado rural. O empregado poderá prestar serviço no perímetro urbano da cidade e ser considerado trabalhador rural. O elemento preponderante por seguinte é a atividade do empregador. Se o empregador exerce atividade agroeconômica com finalidade de lucro, o empregado será rural, mesmo que trabalhe no perímetro urbano da cidade. Olha pra cá. O que diferencia o empregado comum do empregado rural? O empregado rural trabalha com os elementos da relação de emprego preenchidos, pessoalidade, ele é uma pessoa física, não eventualidade, seu serviço é não eventual, subordinação jurídica é sob a dependência do empregador rural e na expectativa de receber salário. Está aqui a onerosidade. Mas o que diferencia ele do empregado comum? Ele trabalha em propriedade rural ou em prédio rústico para empregador rural. E ainda que ele não trabalhe naquele prédio rústico, ainda que ele não trabalhe naquela propriedade rural, se ele trabalhar na cidade, no perímetro urbano, mas a atividade econômica desenvolvida pelo empregador for uma atividade de agricultura, de pecuária, de extração, ele será tratado como empregado rural. Então, o critério preponderante para chamarmos alguém de empregado rural, o elemento preponderante por conseguinte é a atividade do empregador. Se a atividade dele é agroeconômica com finalidade de lucro, o empregado desta pessoa será o empregado rural. Acompanhe comigo. Será empregado rural o que planta, o que aduba, o que ordenha e cuida do gado. O tratorista, o peão, o boiadeiro, etc. Os contratos rurais típicos, como o de parceria e meação, são regidos pelo direito civil. De acordo com o artigo 17 da lei nº 5.889 de 73, a citada norma se aplica a qualquer trabalhador, mesmo que não seja empregado rural. As parcerias e meações fraudulentas que configurarem vícolas de emprego darão todos os direitos trabalhistas aos trabalhadores que serão considerados empregados rurais. Isso aqui é o que? A aplicação, anote aí, aplicação do princípio da primazia da realidade. Aplicação do princípio da primazia da realidade. Olhe para cá. Então vejam, o artigo 17 da lei específica, lei 5.889 de 73, ele diz que a lei se aplica aos trabalhadores rurais como um todo, não apenas aos empregados rurais. Então é possível meação, parceria, tudo bem. Mas se for constatada na prática pela verdade real que deve prevalecer sobre a verdade formal, que apesar do documento assinado de parceria na prática, seu tião era empregado daquela pessoa que lhe explorava a atividade, então nós iremos buscar o reconhecimento do vínculo empregatício à luz do princípio da primazia da realidade. De tal sorte que deve prevalecer a verdade nas relações de trabalho, inclusive nas relações de trabalho rural. Tudo bem? Isso é algo importante, vocês devem anotar aí a aplicação do princípio da primazia da realidade. Dando continuidade, olhe para cá. a diferença entre o empregado urbano e o rural é que este, o empregado rural, trabalha no campo e o primeiro no perímetro da cidade considerado urbano. A distinção entre o trabalhador rural e o doméstico reside que este preste serviço à pessoa, à família que não tem finalidade de lucro, enquanto que a relação ao primeiro a atividade rural deve ser lucrativa. Espera aí, quer dizer que eu posso ter alguém que trabalhe no meu sítio e seja empregado rural e eu tenho outra pessoa que também trabalhe lá no sítio e não seja empregado rural exatamente. Vamos imaginar que você tem um sítio, que nesse sítio você tem um caseiro e quatro funcionários que trabalham sobre as ordens desse caseiro cuidando dos bois, dos cavalos e da plantação. e você tem uma moça que trabalha lá naquela casa que quando você chega com a sua família ela faz o serviço de limpeza da casa todos os dias de higienização e ela também trabalha limpando a casa, cozinhando, etc. Só que ela faz um serviço diferente dos demais que é um serviço que lhe dá lucro, que ele está cuidando do seu cavalo, do seu boi. Ele está, como posso colocar, colhendo a sua plantação e levando na praça para vender, lhe dando lucro. Esse é empregado rural. Mas a moça que trabalha na casa higienizando, cuidando, limpando, cozinhando, você está lá com sua família todo final de semana, está com a comida pronta, a cama lavada, o ar-condicionado limpo, essa é empregada doméstica, apesar de estar trabalhando no ambiente rural. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a atividade dela não gera lucro ao empregador. Aplicação da lei complementar número 150 de 2015. O empregado doméstico vai prestar serviço à pessoa física ou à sua família no âmbito residencial dessa, com os elementos normais da relação de emprego, mas com continuidade e não apenas na eventualidade, ou seja, mais de duas vezes na semana e sem finalidade lucrativa. Ela não gera lucro para o empregador. Agora veja, se essa moça que cuida da casa, que faz essa limpeza, que faz essa comida, que trabalha esse aspecto interno, ela é ótima cozinheira e começa a cozinhar bolo de fubá, cozinha muito bolo de fubá, manda seu tião, o caseiro, vender na praça. O dinheiro da venda traz e manda para o empregador. Ela é empregada doméstica? Não, porque ela gerou lucro para o empregador. O empregado doméstico não gera lucro para o seu empregador. Ele gera outras formas de, vamos dizer assim, de riqueza, que nem todas as riquezas são materiais. Conforto, cuidado, bem-estar, companhia, diversas suas vantagens que o empregado doméstico gera, mas lucro não. Se gerar lucro, não é empregado doméstico. Então, é sob essa perspectiva que nós devemos diferenciar tanto o empregado doméstico como o empregado comum, como de igual sorte o empregado doméstico para aqui o nosso empregado rural. A atividade do doméstico, doutores e doutoras, é uma atividade não lucrativa e assim se diferencia do empregado rural que na sua atividade de extração, de agricultura, de pecuária, está fornecendo lucro ao seu empregador. Acompanhe comigo. A diferença entre o empregado urbano e o rural é que este trabalha no campo e o primeiro no perímetro da cidade considerada urbana. A distinção entre o trabalhador rural e o doméstico reside em que este presta serviços à pessoa ou à família que não tem finalidade de lucro, enquanto em relação ao primeiro a atividade rural deve ser lucrativa. Olha que coisa interessante. Se há plantação no sítio, mas não há comercialização, o caseiro será empregado doméstico. Porém, se houver venda de produtos, o mesmo caseiro será o quê? Empregado rural. Foi o que acabamos de explicar de maneira mais minuciosa. A Constituição igualou de vez os direitos do trabalhador urbano e do rural no capítulo do artigo 7º. Assim, trabalhadores urbanos e rurais têm os mesmos direitos. Têm privilégio especial sobre o produto da colheita para o qual houver concorrido com o seu trabalho e principalmente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola quanto à dívida de seus salários. Inteligência, doutores, do artigo 964, inciso 8 do Código Civil. É assim que nós estudamos, que nós vivenciamos a tarefa do trabalhador rural. Mas eu só quero lembrar para vocês de uma coisa aqui, o adicional noturno. Vale a pena falar isso aqui. Porque o adicional noturno para o empregado não, urbano é diferente do adicional noturno do empregado rural. Isso é importante. O adicional noturno do empregado urbano é considerado a pessoa que trabalha das 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte. Repare que, por ficção jurídica, a hora tem 52 minutos e 30 segundos. O adicional noturno urbano. E o adicional é de, no mínimo, 20%. 25%. Agora, o adicional noturno do empregado rural é diferente. Primeiro que, no empregado rural, nós temos pecuária e a agricultura. Aqueles que trabalham na pecuária trabalham das 20 horas de um dia até as 4 horas do outro dia para ter o adicional noturno. Ou seja, qualquer horário que encaixe aqui, entre 20 e 20 e 30, isso aqui é a hora noturna. Entre 20 e 22 horas, isso aqui é a hora noturna. Tudo bem? Esse período entre 20 horas noturna e 4 horas, nós estamos no adicional noturno na pecuária com adicional de 25%. E na agricultura, professor Bruno, aqui, das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte com adicional também de 25%. Alguém poderia me perguntar, peraí, por que o adicional do trabalhador urbano foi de 20% e o adicional dos trabalhadores rurais, quer da pecuária, quer da agricultura, foi de 25%? Porque vejam vocês que a hora do trabalhador rural, do empregado rural, é uma hora cheia. Não tem ficção jurídica. 8 horas são 8 horas mesmo, das 21 às 5, das 20 às 4. Ao passo que a hora noturna do trabalhador urbano, por ficção jurídica, a hora tem 52 minutos e 30 segundos, então o adicional dele é um pouco menor, não é de 25%, é de 20%. É assim que se trabalha e se diferencia o adicional noturno do empregado urbano para o adicional noturno do empregado rural. é desta forma, doutores, que nós apresentamos a vocês o trabalhador rural e, obviamente, o empregado rural dentro dessa perspectiva. Fica aí esse tema, assista esse vídeo, veja esse tópico final sobre o adicional, que também é importante e gosta de ser cobrado em provas. Trabalhador rural, empregado rural, este foi o tema que nós trabalhamos neste bloco. Até o próximo bloco e nós continuamos aqui trabalhando contratos especiais no direito do trabalho. Até mais.